Os pacientes alérgicos, eles têm maior propensão a complicarem da doença. Então, os pacientes asmáticos, por exemplo, eles já têm uma patologia pulmonar. Então, isso associado com uma infecção, ela leva a uma chance maior de complicações, uma chance maior de uma doença mais grave. A diferenciação, ela é bastante difícil porque são doenças que têm sintomas em comum, né? Então, a rinite, o paciente vai ter obstrução do nariz, vai ter nariz escorrendo, né, a chamada coriza, vai ter espirros, pode ter tosse. Isso também é comum ao COVID-19. Acho que a grande diferença, assim, em termos, para facilitar o entendimento, é a presença da febre. Os pacientes alérgicos, eles já sabem, eles já têm uma ideia de quando eles estão entrando em crise, porque os sintomas já lhes são conhecidos. O atendimento médico, ele deve ser procurado para o paciente que apresenta sintomas de moderados a graves. Então, quais são esses sintomas? O paciente apresenta tosse, com falta de ar, né? A falta de ar é um marcador importante da COVID-19 e associado à febre, né? Esses são os sinais importantes que devem levar o paciente a procurar o atendimento.